Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e aqui já era né, aqui agora é basicamente botar o treco aqui agora para começar a bombear petróleo, já coloquei para ligar essa bomba aqui, é só preciso finalizar essa área né, como é que eu vou finalizar isso aqui? Se eu estou meio que travado aqui agora, eu posso escavar isso aqui, aqui eu não posso, aqui eu posso, preciso fazer a caidinha do petróleo aqui ó, ele vai cair nesse ponto aqui ó, se ele vai cair nesse ponto, então eu tenho que tirar essa escada aqui, E essa escada aqui, se eu fizer a queda para cá, eu posso pôr essa porta aqui né, aqui? Não aqui, ah droga né, ficou um buraquinho ali, e aí essa outra porta ficaria aqui, deixa mais um vai, deixa eu ver se dá para fazer um para o lado ainda aqui ó, dá para fazer porque aí a água pinga aqui ó, água não, petróleo né, Só para eu botar essa porta aqui ó, dá para escavar aqui? Não, não dá, para escavar aqui eu teria que trocar esse bloco aqui ó, tenho que fazer isso aqui ó, aí boa, desmonta aqui e aqui, Bele reservatório de petróleo bruto hein, digno de ser invejado, puxa aqui, caramba, eu realmente queria que pingasse aqui ó, ver como é que tá minha fabricação aqui de sacarose, opa, agora, ah, falar nisso eu tenho que tirar daqui isso aqui automático né, eu tenho uma saída aqui de material, mas falta uma saída de carne e... E sacarose, ela tem que ir lá para o sistema... de fabricação de comida, trilho transportador de aço, pode plugar aqui ó, que aí vai embora né, é isso mesmo, entra no sistema aqui ó, puxa aqui ó, por aqui, por aqui, tá bom aqui? Tá ótimo, esse cara vem para cá e liga ele na energia, assim, aí eu coloco aqui comestível e... Já já preciso começar a me preocupar em trocar os cabos de... De 10k pelos, de 20k pelos de 50k né, eu acho que já deve estar dando umas pingoladas na energia já por causa disso ó, já tá amarelo aqui ó, carga atual ó, 16, 17, eu vi piscar 20 aí hein, Ó, 18... E a carga potencial é de 43 mil, ou seja, onde tem cabo de 20k, no caso aqui ó, já tá dando problema já... Vou ter que mudar o esquema aqui né, eu falei né, então... Esse bloco fica aqui, e aqui eu preciso deste bloco aqui ó... E aí para finalizar tudo... Preciso de um aqui ó, é um para cima né... Tô maluco aqui, isso aqui é um para cima... É 3 de altura... Aqui ó, essa porta vai aqui... Marcelo, e essa área aí, esse monte de item que ficou aí... Vamos drenar o petróleo, tirar... Putz, é muita coisa para tirar aqui agora, dá para tirar... Mas eu posso voltar aqui depois para fazer isso, queria só botar esse negócio para funcionar... Esse petróleo aqui eu poderia até tirar agora... Já botar ele no sistema né... Aqui ó, tira isso aqui... Traz energia para cá... Para cá, e põe um cano... Vai dar entrada aqui direto né, é isso... Vamos ver se já funciona, se aí já tiver algum erro já... Já corrige... Aqui... Bomba de líquido... Aqui... E cano... Aqui... Pronto, vamos ver se já funciona já... Já usa esse petróleo já para... Para dar o... Motor de arranque... Que aí depois a gente faz a parte das fontes de petróleo... Fonte de petróleo é o nome dessa estrutura aqui tá... O nome dessa estrutura aqui é fonte de petróleo... O que ela fica em cima chama-se reservatório de petróleo... E aí tem uma outra estrutura que é a fissura de petróleo... Que aí ela é como se fosse um geyser de petróleo ela... Não tem nesse mato... Vamos ver se esse troço funciona... Temperatura acumulou bem aqui ó... Chegou a 1310 graus... Ou seja... É... Demora para aquecer mas também demora para esfriar... Né... Tem os dois pontos aí... Isso aqui era para ter invertido né... Tava... Configuração errada... Até derreteu aqui ó... Agora que eu vi... Derreteu ó... Eita... Vamos fazer de aço logo... Tava a ponto de derreter tudo aqui... Agora eu não tenho acesso né... Calma que eu tenho acesso assim... Se eu precisar entrar aqui... Eu vou fazer um esquema para entrar por aqui por cima... Provavelmente né... Tem uma entradinha já fácil aqui... Isso... Perfeito... Essa escada sai fora... Calma aí que assim que construir a saída ali em cima desse petróleo... Começa a subir... Qual é a chance de formar uma bolha de cloro aqui... E não deixar passar... Não... Não tem como ela não deixar passar... Ele vai pingar de qualquer jeito... Tá subindo o petróleo hein... Vê como é que vai funcionar isso aí... Fazer um pouco de gás ácido... É normal... Beleza... Temperatura baixando... Esse petróleo aqui... Vai chegar aqui... Já tá 300 graus já aqui... Tá quase na temperatura de conversa... Meu Deus do céu... Tá grande isso aqui viu... Pô louco... Exagero pô... Certo... Depois que bombear tudo isso aqui... Hum... Vamos colocar aqui... Já um negócio aqui ó... Um vaziadorzinho de garrafa aqui... Nesse ponto ó... Pra trazer todas as garrafinhas de petróleo... Que tá engarrafada... Como é que tá aí... Tá chegando aí... Eita que demora... Limpa aí... Beleza... Beleza... Muito bom... Vê como é que esse troço aqui vai se portar aqui... No começo... Baixou pra 600 e pouco... Assim que começar a pingar o petróleo... Já derruba essa temperatura né... Ok... Ok... Tá funcionando... Nem chegou a fazer gás ácido... Tá trocando temperatura... Tá fazendo petróleo... Tá subindo a quantidade de petróleo aqui em cima... Beleza... Limpou aqui... Pode fechar aqui já... Não... Vou deixar aberto por enquanto... Qual que é a ideia aqui... É ficar aqui embaixo aqui... Uma tonelada de petróleo né... Ele vai ficar bombeando aí... Até formar uma tonelada de petróleo... E ele já tá trocando temperatura... Já com o bloquinho do lado... Vamos ver como é que tá aqui ó... Beleza... 700 graus... Ótimo... Tem que ficar acima de 400 aqui... Se ficou acima de 400... Tá ótimo... Ó... Já vazou a primeira... Saiu um pouquinho de gás ácido ali... Calma... Calma... Tá... Tá trocando temperatura... Tá só aqui ó... Não era pra acontecer isso aqui ó... Vou ter que trocar essa saída de líquido pra cima né... Vou ter que trocar... A não ser que eu tire esse bloco aqui ó... Tirar esse bloco então... Eu vou ter que secar agora né... Secar aqui... E... Aqui ó... Líquido... Petróleo bruto... Sem ativar alto em garrafa... E quando tiver tempo eles vem aqui e traz as garrafinhas de petróleo bruto pra cá... Chega filho... Aí... Bom... Fez um pouquinho de gás ácido sim mas... Não... Tá vazando ainda... Vou ter que trocar... Não tá mais funcionando ali... Não tá mais... Olha lá... Tá fazendo um vácuo ali... Será que diabo tá acontecendo aqui? Deixa eu dar uma segurada aqui... Pera aí... Segura... Segura... Antes que vaza lá pra baixo esse petróleo... Seca aqui... Saída de líquido vem pra cá... Vamos mudar... Vamos mudar... Ah... Pingou lá embaixo... Seca... Desmolta a saída de líquido... A gente pode até mudar o sensor térmico pra baixo né... Vamos mudar aqui... Tá vendo? Que tá dando essa diferença de temperatura aqui ó... O oxigênio aqui tá 364... Só que aqui embaixo aqui tá 466... Vamos passar esse cara aqui pra baixo... E ele que vai controlar essa saída aqui ó... Que é a madeira clássica né... É... O sinal... Uma porta não né... Que vem pra cá pra cima... Que inverte... Quando um abre o outro fecha... Acho que é isso... Acho que nem precisa né... Não lembro... Não lembro... Vamos colocar aqui... Olha o tanto de gás ácido já... Aí... É... Uma portinha não mesmo... Puxa aqui... Vamos ver... Enquanto aqui tá aberto... Aqui tá aberto... Enquanto aqui tá fechado... Tá aquecendo... Aqui tá fech... Acho que é... Acho que não precisa da porta não não viu... A porta não não é ótimo... Vamos ver... O petróleo já tá indo pra onde deveria... Ele nem conseguiu chegar lá embaixo ainda... Isso aqui eu tenho que trancar... Antes que eu esqueça... Não vai dar muito ruim... Vamos ver... Ó... Enquanto a porta tá aberta... Tá pingando... Tá fazendo gás ácido né... Vou botar o bloquinho aqui de volta... Pra dar uma segurada no petróleo... Na verdade ele nem pode ficar assim... Passando em linha reta... Não é bom não... Porque senão ele troca a temperatura daqui pra cá... Ele está aumentando a quantidade de petróleo... Ou você tá fazendo gás ácido... 400 kg de petróleo... Tá fazendo gás ácido... Convertei o sinal... Achei que não ia precisar mas... Você pode ter tudo né... Isso aqui agora... Boa... Agora cai o petróleo aqui... Ele fica aquecendo... É... O certo mesmo era ter um sensor aqui né... Pra desligar esse cara... Ó... Porque já vai passar da temperatura aqui... Não tá chegando temperatura rápido o suficiente aqui em cima não... Achei que chegaria mas não chegou não... Dá pra usar ainda né... Deixa eu cancelar aqui... Ó... A porta fechou... Ela tá trocando temperatura aqui... Ela tá tentando transformar esse petróleo aqui em... Tentando fazer a conversão mas... A quantidade de temperatura que subiu aqui é muito baixa... Pouca temperatura... Essa bomba tá levando pra onde? Isso tá... Ah tá... Beleza... Que susto... Isso aqui tinha plugado pra retornar lá pra cima o petróleo... Colocar o sensor hídrico mesmo... Pra controlar... Porque aqui agora... Ele vai ficar trocando temperatura aqui até converter... Já precisaria de um sensor hídrico aqui ó... Só que eu não posso por aqui né... Porque eu já coloquei essa porta não... Mas ela vai sair... Acho que o cabo vai me atrapalhar aqui não vai porque... É... Tá aqui... Tira aqui... Meu Deus do céu o que tá acontecendo? Já foi mais fácil fazer isso do passado... Monta aqui... Esse cabo aqui... Dá um clear... E aí vai ter um cabo que vai ligar aqui... Ainda ficou uma bolinha aqui... Vai pingar... Pingou... Tá fugindo... Aí... Peguei aqui... Essa porta... Agora eu não lembro só se o sensor hídrico... Faz tanto tempo que eu não faço desse jeito... Que eu não lembro se o sensor hídrico ficava em baixo ou em cima... O certo era o sensor hídrico em baixo né... Porque aí a temperatura ia passar pro bloco de cima... Eu consigo... Eu consigo fazer do jeito mais difícil... Né... Que é... No modo cascata... E aí no modo mais fácil... Eu simplesmente esqueci... Como é que faz? Vou trocar, vou inverter aqui... É isso que dá... Ficar inventando... É... Esse aqui tá certo... Vem pra cá... Esse aqui tira... Aí o sensor vem pra cá... De temperatura... E o sensor hídrico fica em baixo... Desconecta aqui... O sensor hídrico vem aqui... Acho que agora sim né... É isso Marcelo... Saberemos em breve... Bom... Já começou a acumular petróleo... Deixa eu fazer aqui esse cabra aqui... Diferente... Mas tudo bem... Cancela esse aqui... É... Enquanto estiver abaixo de... 500... Não... É porque é... Abaixo de 800 né... Porque... Nunca vai chegar a 800... O petróleo... Refinado aqui... Né... Só o petróleo bruto consegue chegar a 800 aqui em baixo... Trocou temperatura... Subiu... A princípio... Ok... Quando chegar a 800... Ele vai fechar a porta... Vai fechar a saída... Tá bem pertinho da conversão... 300 e pouco... Olha lá... Parou... 830... Agora ele converte... E aí... Automaticamente... Nunca vai ficar acima... Abaixo de... De 800 né... O... Acima de 800... O petróleo... Refinado... Porque ele... Os blocos dele são de 730... Se eu não me engano... Ó... Vai converter... Converteu... Olha lá... Já pinga de novo... Perfeito... É isso... Tá feito... Já tá pingando lá em baixo... Já tá pressurizando... Agora vamos fazer a parte da... Das fontes... Eles perderam acesso aqui em baixo? Não né... Não... Porque eles ainda conseguem chegar até aqui... Mas essas estruturas aqui... Eu preciso começar a limpeza... Se eu consigo limpar aqui... Muita coisa pra tirar... Mas a conversão já tá rolando... Aqui em baixo o petróleo tá ficando... A princípio né... Vai mudar essa temperatura é claro... Mas a princípio ele tá 92 graus aqui... Utilizar essa limpeza aqui... Vamos trazer pra cá... Que aí rapidinho eles limpam isso aqui ó... Tá quanto aqui? 69 graus... Pô... Ele tá convertendo de 830... E 830 né... Ou hate... É... Vamos esvaziar as garrafas de petróleo... Que tem disponíveis... Pode ser por aqui mesmo... E limpar as garrafas de petróleo bruto... Que ficaram aqui... Olha lá... Converteu... Troca... Inverte... E pau na máquina... Já era... Já era... Acabou o petróleo aqui ó... Pode secar tudo... Desconstrói essa bomba... Esses canos também desconstrói... E vamos trazer esse material pra cá... Botar essa galera pra dar um trampo... Pode jogar aqui mesmo... Ficar 3 logo... Pra limpar lá rapidão... Tira tudo que tiver fora do... Do alcance aí... E pode escavar agora aqui também... Aqui também pode? Aqui também pode... Mas não precisa... Limpar aqui esses fios... É... Coletar somente tudo... Tem algum desses na base? Acho que não né... Acho que eu tirei os que tinha dentro da base... Olha esse aqui... Ah aqui ó... Tem um aqui ó... Quase hein... Quase que deu ruim... Tem mais um? Não né... Era só esse mesmo... Já já a gente vai descobrir... Vamos ver se consigo limpar isso aqui rapidão... Construíram lá... Aqui... Construiu... Aqui é petróleo... Normal... Petróleo... Ah tá rapidão... Achei que ia demorar mais... Deixa eu só deixar essas portas abertas... Abriu as duas... Pronto... Aí... Fez a bagunça... Não tem problema... Só pra fazer a limpeza mesmo... As águas poluídas... Eu acho que eu não tenho onde soltar... Fiz dispensador de garrafa de água poluída? Acho que não... Gabriel tá morrendo de fome já... Não fiz mas vou fazer agora... Pronto... Deixa eu colocar aqui no coletar somente aqui... Que aí rapidão eles fazem o serviço... Agora é o Douglas... Tá morrendo de fome... Você não veio usar o banheiro aqui não né? Ah... Estão fazendo a coleta do material... É... Mas agora que vocês estão vindo aqui... Depois de todo esse tempo... Cancela aqui... Eles estão levando lá pra baixo... Que era sub-10 né? Que ótimo... Tinha esquecido... Desse detalhe que eu tinha colocado aqui... Pra coletar... Eles vão levar esse gelo todo lá pra baixo... E o Frank peidando... Pra tudo quanto é lado... Tá... Vamos voltar lá na base agora... Acho que já acabou já aqui... O material todo... O restante aqui é só garrafas mesmo... Cancelar aqui... Eles já tinham limpado já tá... Eles estavam levando lá o restante do material... O que que ficou ainda de alerta amarelo? Trouxeram um monte de gelo pra cá... Ó... Foi comer? Foi comer... E aí ficou agora esses petróleos aqui... Deixa eu tirar o coletar somente aqui... Que aí eles... Fazem o serviço... Será que eu consigo ligar as fontes de petróleo ainda? Pô... Deixa eu exterminar a limpeza... Temos um problema aqui ó... O cabo de chumbo aqui... Não poderia ser de chumbo nessa área aqui ó... Tenho que puxar ele mais pra cá... Assim... Aqui ele chegou na temperatura de... Fusão... Fundiu o chumbo... Pior que aqui... Agora eu vou ter que tirar de qualquer maneira né... Ah... Maldito... Morrendo de fome... Tem que tirar esse... Chumbo daqui ó... Ah... Aqui ficou no limiar da temperatura ó... Porque ficou em 401... E aí eu tenho que colocar aqui... Se eu não me engano... Acho que é 410... Acho que já é o suficiente... 410... Talvez 430... Certo... Aí beleza... Agora é só esperar ter mais petróleo... Eu tenho mais uma... Uma quilela de petróleo pra puxar aqui... Não é pouco não... É uma coisa razoável de petróleo né... Porque é tudo nafta... Nem... Nem... Nem lembrava... Olha o tanto de nafta que tem aqui... Essa área aqui pode tirar inteira... Nossa... Eu lembro como foi difícil chegar nesse cara aqui ó... Lá no começo da série... Sofrível... Bom... Petróleo acabou... Ok... Aqui é só fechar né... Tenho bastante petróleo lá em cima... É... Não é mais tanto assim não... Mas eu tenho que bombear ele lá pra baixo... Ele tem que entrar lá junto com outro esquema lá... Falta de gás natural que tem aqui... 377 quilos... Isso aqui tá praticamente desde o começo da série né... É o que a minha fonte de petróleo é onde tá funcionando até agora... A ideia é usar todas... Vamos ver se eu consigo... Bom... Na verdade... Uma dessas garrafinhas tem que vir pra cá né... Essa de 100 quilos aqui é muito? É... É muito, muito né... Aqui essa de 1 quilo tá bom... Tem que vir pra cá ó... Que ela tem que fazer o airlock aqui pra mim... Deixa eu já trancar essa porta antes que eu esqueça... Mover essa garrafinha pra cá... E aí o petróleo vai pingar aqui... Caramba... Tem 2 toneladas de água aqui ó... Nessa garrafa... Eles só conseguem tirar de... De 200 em 200 quilos né... Da maneira que tá aqui... Vou tentar mover... Que aí eu acho que vai ser mais fácil... Porque eles só conseguem... É trazer ela pra cá ó... E aí eles conseguem pegar é... Em maior quantidade... Porque eles só tiram o que... O que o esvaziador de... De garrafa aguenta... Esvaziar que é 200 quilos... Por isso que tá demorando aqui... Por causa dessa garrafa... Eles tão vindo tirar de 200 em 200 quilos... Tá lá... Pegou tudo ó... As 2 toneladas... Bom... Deixa eu já criar aqui o meu airlock... Antes que eu esqueça né... Antes que eles levem a garrafinha aqui embora... Aqui eles já tão terminando... Ah... Tem uma garrafa de 600 quilos aqui ainda... Deixa eu usar o mover também... Eu vou ter que fazer 3 viagens pra levar... Tem uma de água poluída aqui que... Não sei nem como tirar ela daqui... Já tiraram... Nem precisei me preocupar muito... Tá... O airlock tá feito... Já tem... Agora vamos trazer pra cá... Hidrogênio né... Tem? Putz... Não tem... Tem algum outro gás? É... Gás natural? Não tem... Gás ácido? Não tem... Cloro? Não tem... Oxigênio tem né... Oxigênio poluído... Pronto... Aí... É qualquer outro gás... Bom... Limparam toda a parte de baixo... Os alerta amarelo agora... Desvaziar... Posso tirar tudo... Solta oxigênio poluído... Veio pra... Nossa... Ficou só 33 gramas... Tem mais? Tem... Tá trazendo... Muito pouco... 33 gramas... Não dá pra confiar... Deixa eu secar aqui... Antes que eu esqueça... Ainda tá pingando o petróleo aqui... Acho que agora foi né... Nossa... Ele não tá subindo o oxigênio poluído... Ele tá sendo deletado... O dióxido de carbono tá sendo deletado... E ele não tá subindo... Eu vou ter que ficar com essas... 33 gramas mesmo... Seca aqui... Alguém vai trazer pra cá? Deixa eu ver... Vai... Douglas... Depois eu pego esse petróleo aqui... Por enquanto eu só quero ir pras fontes... Aí... Beleza... Terminaram... Agora isola até aqui... Hum... Essa porta aqui... Tem que trancar... Nossa... Estou esquecendo já... Isso aqui... Tira... Aí... Alerta amarelo... Tem mais um só... Que é desse dispensador... Pior que eu trouxe gelo pra cá né... Mas a ideia aqui é isolar... Pera aí... Deixa eu só terminar aqui... Que eu preciso trancar essa porta... Fecha aqui... Fecha aqui... Vai dar... Vai dar... Vai dar... Aqui pode trancar também... E tranca essa aqui também... Vai terminar isso aqui agora... Pra gente poder... Passar pra próxima... No próximo episódio... Francou tudo... Tudo pronto... Oxigênio poluído... Petróleo bruto... Que faça mais esse bloco aqui... Pra gente dar continuidade... Porque... Isso aqui vai subir assim... Vou deixar aqui aberto... Nunca se sabe... E aqui também... Esse bloco aqui vai sair... Que é melhor trocar essa escada de lugar... Assim... E aí eu fecho aqui... Com mais um bloco... Alguém vai ficar preso... Nessa brincadeira aqui... Em algum momento... Uma bela queda de petróleo aqui... Vamos acelerar aqui... Afinal das contas... Ficou quadradinho... Tô com medo de estourar... Essa garrafa aqui... E esse... E esse gás aqui... Pro lugar errado... Porém que pareça... Ninguém ficou preso ainda... Estou ignorando... Essa escada aqui... Ela é importante... Deixa eu acelerar ela aqui... Que eles tem que escavar aqui... Agora está preso... Agora estão presos... Posso isolar aqui... Posso... Olha o Lucas... Salvando o dia... Aê... Boa Lucas... Show... Estão livre... Vai embora... Vai embora... Pode só deixar eles... Terminar aqui... Enquanto eles vão fazendo... Lá embaixo... Já vamos tentar... Puxar... A água... Que vai vir para cá... Pensando em inverter... Aproveitar esse cano aqui... Dar um pique aqui... Não preciso que essa água... Entre por aqui... E usar ela... Assim... Dar um clears aqui... Para ir o restante embora... Certo... Aí eu... Pego essa bomba aqui... Só não pode esquecer de um detalhe... Quando você estiver trabalhando com as fontes de petróleo... É... Elas só usam 1 kg de água... Por segundo... Qual que é o problema disso? O problema é que se esquentar demais... E vai esquentar... Porque o... O gás natural sai extremamente quente... Sai a 300 e pouco... Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui... Deixa eu só confirmar aqui... Vou falar besteira... Ele... É... Aqui ele já abaixou a temperatura... Mas ele fica muito quente... Esse gás natural aqui... Naquela conta que eu fiz... Eu não falei do gás natural... Que sai da... Da fonte de petróleo... Que também tem que entrar na conta... Que gera... Esse aqui... Sobe aqui... Que gera mais água... No sistema... É... Pera aí... Tem que dar um pique aqui... Marcelo... Aí... Então você estava puxando a água de volta... Para o mesmo lugar... E aqui também... Aqui... E aqui... E aí esse cano... Vem até aqui... Certo? Então esses 83 graus aqui... Com o tempo... Tende... A esquentar o suficiente... Para o cano... Como eu ia dizendo... Para o cano... É... 5 morrendo de fome... Estão presos aqui... 5 morrendo de fome... 5 morrendo de fome... Oh oh... Acho que acabou... A comida disponível... É... Só sobrou lagafruti... Ah... O barrotone... Eu não liberei para eles... Isso... Eu tenho um milhão de calorias... De barrotone... Pronto... Vai comer meu povo... Só que eu tenho que liberar barrotone... Aqui também né... A galera vai morrer de fome... Pronto... Aí... Mas aqui vai lagafruti... Não é lagafruti... Não... Não vai barrotone para eles não... Eles não põem barrotone não... Apesar de ter ficado ali no chão... Mas tudo bem... Foco no petróleo Marcelo... Aqui... Tá pronto... Só isolar agora... E abrir aqui ó... E aí começar... A utilizar essas fontes de petróleo... Deixa eles construir os canos... Que eu quero ligar isso aqui... Antes de terminar o episódio... Acelerar esse processo aqui... Todo mundo foi se alimentar... Eu não coloquei aqui só para... Retirar... A sacarose né... Ah... Já está no chão já... Sacarose... E... Comestível... No caso vai ser as carnes... Vão ser as carnes... Todo mundo feliz... Todo mundo produzindo sacarose... Beleza... Só deixar terminar o encanamento agora... Eles vão fechar aqui... Essa área de descida... Que vai pingar aqui o petróleo... Vai super pressurizar aqui... Vai trocar a temperatura com o petróleo... Refinado aqui... E eu não posso esquecer de tirar os canos daqui né... Tem que dar um direcionamento antes de fechar... Depois não tem como voltar... Vou puxar até aqui... Um aqui... Um aqui... Cancelar os blocos agora... Já ia esquecendo da retirada... E aí eu levo esse petróleo para onde eu quiser... Bom... Esses caras aqui... Eles consomem... Uma quantidade razoável de eletricidade né... Vamos mudar para eles aqui ó... Um... Espera aí... Deixa eu usar o cabo aqui já... Potente... Esse plug aqui já... E aí eu desço ele... Lá não tem como chegar na temperatura onde ele... Não aguenta... Só que aqui... Eu preciso passar ele por aqui ó... Desce aqui... Passa por ele... Aqui... Desce aqui... Passa por aqui... Pula aqui... E chega nesse outro aqui... Só faltam as pontes... Um aqui... E... Uma... Aqui... Fecharam a parte de baixo... Fecharam... Isola aqui... Os cabos eles constroem rapidão né... Se eu nem pedir... Como eu estou produzindo sem parar... Deixa eu ver como é que está meu pão apimentado... Desidratado... Eu não faço ideia... Deixa eu ver aqui... Dá para ver aqui as comidas desidratadas? Ele está dizendo que eu tenho... 268 mil calorias... Já está armazenado ali... Para desidratar né... E aí o pão... Ah é... Dried pepper... Não está traduzido ainda... É... Ele está mostrando que eu tenho... Isso é 1300? Não faço ideia... Isso é 1300? Isso é 130? O que é isso? Ele mostra 0 calorias... É claro né mano... Que vai mostrar 0 calorias... Eu não faço ideia de como é que... De quantos eu tenho isso aqui... Isso vai na geladeira? Interrogação... Claro que não... Vai no armazenamento comum... Já estão finalizando... Aqui já era... Isolado... Boa... Terminei até que rápido... Dois episódios só pô... Três né... Vou contar o que eu comecei... Falta o que só? Só os canos e os... Tá beleza... E aí para a gente já no próximo episódio... Mandar essa galera pirulitar pelo mapa... Vamos no foguete... E aqui... Ih mijaram aqui dentro hein... Mijaram no foguete hein... Quem será que foi? Bom... Ai caramba... Eu esqueci de desligar... A parte externa aqui né... Não é para consumir energia do lado de fora... É para a energia ficar só restrita a essa parte... Então eu estou gastando... Produzindo energia para a base aqui ó... Esqueci de desplugar ele da rede... Ixi... Caiu o meteoro aqui hein... Arrebentou... Cadê? Aqui ó... Não... Não está não... Ué... Ele não está conseguindo se manter a temperatura? Ok... O que é que ele está gastando tanta energia? Oxigênio sempre vai ter muito né... Vou desconectar aqui só para ver... Só para ver... É... São as bombas aqui mesmo... As bombas estão mantendo a pressão aqui dentro... Mas tem seis quilos de oxigênio aqui dentro... E aqui em cima... Ué... Não faz sentido... Está vazando oxigênio? Não faz sentido aqui em cima... Não tem... Caramba... Por que que tem... Ah... Entendi... O hidrogênio aqui está zoando o esquema aqui ó... Deixa eu só dar um pique aqui nessa... Nossa mano... Que prejuízo hein... Por isso que não está gerando... É... Hidrogênio aqui dentro... Eu estou gastando todo o... O hidrogênio para manter essas bombas... Pressurizou a cápsula de um jeito... Que ficou com seis quilos aqui dentro... De oxigênio... E aí... Fica toda hora estourando os tímpanos aqui... Deixa eu mandar trazer para cá... Dryed Pepper Bread... Vamos ver se vai rolar... Vamos ver o que que vai acontecer... Vamos ver se terminaram lá né... Deve ter terminado já... Cadê... Ah... Já terminaram já... Já está... Funcionando... Então aqui eu estou produzindo... 3... 6... 9... 12... Pelo menos... 13 né... Pelo menos 13 quilos... Estou produzindo aqui... Que é o suficiente... Para manter essa bomba aqui... Funcionando sem parar... Agora para dar o start... Verdadeiro no sistema... Eu tenho que remover este bloco... Vamos fazer o petróleo cair aqui... Quem é que está vindo remover... O Frank... Peidorreiro... Bora Frank... Tem o dia todo não... Aí... Vamos ver se funciona né... Tudo isso para não funcionar... É complicado... Hum... Dioxicarbono... Falhou... Falhou... Preciso entrar aqui... E estourar essa garrafa aqui ó... Dá para entrar por aqui... Sem problema... É que eu não quero tirar o bloco... Debaixo da fonte... Sabia que era pouco mano... 33 gramas de... De oxigênio poluído... Vamos ver se vai dar certo aqui agora... Deu certo lá... Levar para lá o... Aqui dá para ver quantos tem? Não dá mano... Aí o que ele faz... Meu Deus do céu... O que acontece com esses desenvolvedores mano... Olha isso... O jogo até trava... Não dá né... Se não dá... Se fica difícil... Estoura aqui mano... A garrafa... Deu certo... Ah... Não deu... Veio para cá... Deixa eu ver se deu... Espera aí... Não deu mano... Vamos tentar trazer uma garrafa de oxigênio... Caramba... Que sacanagem... Vamos ver... Só para me zoar no finalzinho do episódio né... Estava tudo indo certinho agora no fim... Podia abrir por aqui né... É verdade... Aí eu ganho acesso lá para baixo... Sem precisar ficar abrindo a lateralzinha aqui... Espera aí... Dioxicarbono 12kg... Oxigênio... Ah... 500g já está bom... Deu bom hein... Pelos meus cálculos... Deu bom... O petróleo vai começar a chegar lá agora... E aí esses caras aqui vão ser esvaziados a 100%... E aí aos pouquinhos eu vou trazendo cada vez mais petróleo para cá... Tira aqui a sub 10... Pronto... Uau... Já tem petróleo para caramba aqui mano... Acabei de abrir o negócio... Deixa eu ver se já está acontecendo a conversão... Já está convertendo... Tudo funcionando... Perfeito galera... Ok... Já levamos para lá o pão apimentado... Para o foguete de extração... Combando isso com uma determinada quantidade aí de... De barrotone... Vamos ter aí durante um bom tempo... Comida dentro desse foguete aqui... Eu só preciso deixar agora... Acumular de novo aqui o meu hidrogênio né... Bom... Próximo episódio... A gente coloca aqui o re-hidratador aqui dentro... Pelo menos uns dois re-hidratador eu acho né... Porque aí dois re-hidratador... Consegue deixar... Dez refeições disponíveis... São cinco refeições para o re-hidratador... A gente vê isso no próximo episódio... Como é que vocês tenham curtido... A gente se vê lá... Valeu... Falou... Olá... Imagina... Muito bem... Que nada... Onde você tem tudo... Onde? Que é a gente tem tudo...